Pô, ei, meti três gols de novo, hein. Ah, ei, calma aí. Lançamento bago toda cerveja pra mim, hein. Mas a canética vai ganhar, hein. Mas a canética vai ganhar, hein. Valeu, então, até semana que vem. Vai, 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 vai. Vai tomar uma. Não, mano, tem outro jogo, velho. Tem outro jogo. Ah, patrinho. Ah, patrinho. Pra fazer o quê se vocês não aguentam dois jogos num dia só? Ah. Ah, Vanessa, valeu. Ah, valeu, valeu, valeu. Eu nunca fico. Não, nunca. O homem tá louco, cara. Não, mas achei estranho, né? Tem outro jogo e tomou banho. Rápido, né? Tá louco. Não sei, meu irmão. Ei, papai, o que aconteceu hoje com o Paulinho? Ah, não sei, né, cara. Acertou um passe, cara. Valeu, rapaziada. Até semana que vem. Oi, 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 oi. Não tomei da mão nenhum, homem. Cara, tem uma janta da empresa. Tá marcado com uns dois anos isso aí. Nem. Mas bem hoje mesmo. Era hoje, velho. Por isso tô atrasado até. Falou? Valeu, rapaziada. Beleza. Vai, hein. Nunca fica pra uma resenha, né? Ah, tá louco? Até parece que não quer pagar o Danone pro cara. Ah, cara. Tá louco, homem. Pô, pai, hoje eu joguei demais, né? Ah, por favor, né? Ah, é pra tempo, né? Eu catei hoje, né? Obrigado, gente. Valeu. Oi, Danone, jogador. Tem uma reunião de pais lá na escola do meu filho. Agora? Aham. Essa hora, né? Marcado, tu acredita? Tá, mano. Vai assim a reunião? Vou assim, vou assim. Valeu, então. Falou. Ei, meu Deus. Não, não, não. Ó, ó. Esse é Miguel. Tá louco, homem. Miguel, ó. Miguel pra não pagar uma, né? Isso aí, velho. Isso aí é Miguel pra não pagar uma. Ah, cara, mas que time é esse? Os caras não ficam pra tomar uma celulinha. Ah, claro. Aí nem vim jogar então, né? Não, não. Nada mais. Marra agonizada, hein? Hoje o pai, hein? O pai hoje era um veneno mesmo, hein? Ai, 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 pobre. Gente, obrigado mais uma vez. Ô, 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 ô. Pera aí. Pera aí, homem. Toma, mano. Hoje sim, né? Hoje tu vai tomar um negócio. Senta aqui, assenta aqui. Hoje eu ia ficar, mas minha irmã acabou de me ligar, furou o pneu. Ela não sabe trocar, meu. Eu tô indo lá ajudar ela a trocar o pneu, velho. É, mano. Minha irmã mora do outro lado da cidade. Nossa, vai nem ser de dinheiro, né? Mas no banho tu nem se molha direito e já sai. Mas vou ter que ir, meu, ajudar ela lá que ela tá precisando, tá? Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau. Quatro anos jogando com nós, né? Não, não. Vamos atrás desse cara aí. Ele tá de vigueira, ele tá de vigueira. Ele tá de vigueira com nós, mano. O que é que ele tá fazendo? Mas, amor, não dá pra eu ficar hoje, amor. Os caras tão me desconfiando já, pelo amor de... Calma, calma. Calma. Pelo amor de Deus. É só uma cervejinha. Eu tomo uma e vou pra casa. Toda semana tem que ir correndo. Calma, só oi. Tudo bem. Não, eu tô indo e vou fazer a massagem no pé. Eu vou, eu vou. Aham. Isso aí. Mandando bravo, né? Ah, coleirão, coleirão. Olha a coleira. Manda que o pneu fura. Pera, minha irmã. Minha irmã pediu pra eu ir rápido. Manda de empresa. Tô esgotando aqui, tô esgotando na capa. Não, pera aí, pera aí, cara. A gente joga aí. Cara, e é praxe, né? É regra. Depois do jogo... Tomar um Danone. Tomar um Danone e fazer uma resenha, né? Não, não pode. Não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar nunca. Ah, assim, mandar do AMR. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Tá, tá, meu. Tá, vai pra casa, vai. Vai lá, vai lá. Obrigado. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Não vai dar, não vai dar, rapaziada. Ah, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Cara, os cara a mandada é muito nada. É triste. É triste, cara. Cara, lembra quando ele começou a namorar? Sim. Ele veio todo empolgado. Comecei a namorar. Tava todo apaixonado. Bebia, bebia. Bebia, bebia. Saia apoiado. Se eu chegar a um ponto desse aí, eu abandono. É, mas que vai te querer também, né? Por favor, né? Por favor, né? Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixar do teu caô. Jogar-se aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde. Tchau, tchau.